Olha só, Sheila trouxe então o nosso pão de queijo Já tá pronto, já tá assado Ele é daqueles pães de queijo fofinhos Eu ia te perguntar uma coisa Como é que a gente faz? Se dá pra congelar? A massa você pode guardar durante uma semana Então você pode fazer, preparar Mantendo a geladeira? Mantendo a geladeira, antes de fazer você bate ele um pouquinho Deixa na temperatura ambiente E coloca no forno, ao invés de congelar ele já pronto Legal Ele tem uma duração um pouco maior Muito bom Pra você que curtiu o espaço feminino, nesse tema saúde Tem agenda de saúde Olha isso A Prefeitura de Natal no Rio Grande do Norte Promove a campanha Setembro Dourado Que teve sua abertura no dia 1º de setembro A campanha visa conscientizar sobre a existência do câncer entre crianças e adolescentes Divulgando por meio de ações educativas e preventivas Os principais sinais e sintomas da doença ao maior número de pessoas Visto que dentre os casos diagnosticados Muitos são encaminhados aos centros de tratamento com a doença já em estágio avançado Para outras informações sobre essa campanha Acesse www.natal.rn.gov.br Para encerrar a nossa pauta sobre a saúde do homem dentro do espaço feminino Nós vamos pedir aos nossos convidados para dar sugestões Dicas a respeito de mudança de estilo de vida Então eu vou começar com a Fernanda Fernanda, o que você sugere? Assim, na verdade essa questão das doenças crônicas A gente está vivendo um período de transição epidemiológica Na verdade as pessoas pararam de falecer de óbitos e morrem mortalidade Por questões transmissíveis E estão passando a ter essa morrem mortalidade aumentada por questões crônicas Então obesidade, questões cardiovasculares, doenças cardiovasculares A gente começa a ver mais Então para essa questão voltada, para a questão de próstata e etc Já tem vários estudos comprovando a ação do licopeno Que é um composto que a gente observa bastante no tomate Em alguns frutos avermelhados E a gente consegue introduzir tranquilamente na alimentação Fora as questões dos alimentos anti-inflamatórios Então entra aí a curva, o maçafrão da terra O próprio azeite, a extra virgem A gente pode introduzir esses alimentos na quantidade sempre recomendada E é respeitando também a individualidade biológica de cada paciente Mas que surta em um efeito desejado e benéfico Muito bom Alguma recomendação, orientação? Hoje em dia, nós vivemos em uma cidade que tem um clima favorável Durante a maior parte do ano Estamos no inverno com esse solzão Então as atividades ao ar livre estão muito difundidas hoje Então geralmente tem projetos nas praças, nas praias Tem profissionais Só cuidado para buscar orientações profissionais Hoje tem muita gente divulgando materiais na internet Sem terem algum cadastro Sem serem profissionais formados E nem sempre são Aliás, na maioria das vezes não são coisas benéficas para a saúde Ajuda, mas ajuda profissional Isso, profissional Legal mesmo Doutor? Assim, você, homem A sociedade brasileira de urologia está fazendo a sua parte Difundindo o novembro azul, prevenção, a saúde Faça a sua parte também Procure um médico a partir de uns 35, 40 anos de idade Para que você se previna Essa é a dica que eu deixo Eu acho legal também que os homens busquem incentivar seus filhos homens A se cuidarem A prevenção Eu acho que o exemplo fala mais que qualquer coisa É verdade Então quando um pai Quando um filho vê um pai se cuidando Procurando médico Procurando atividade física Comendo certo Esse filho vai olhar aquele exemplo e vai dizer assim Poxa, quero ser assim quando eu crescer O que vocês acham disso? É por aí? Com certeza É a melhor dica de todas É verdade Eu já estou aproveitando a dica aqui do doutor Porque eu tenho dois fatores de risco em uma família Então Olha, então pronto Legal Muito legal mesmo E a ideia é assim Buscar ajuda, né? Está com algum mal-estar Ah, eu vou ficar aqui segurando as pontas Vou deixar para lá Porque a gente costuma entrar numa de Vou me adaptar a isso Não, sentiu alguma coisa É melhor buscar logo ajuda, né? Quanto mais precoce, melhor Realmente E as pessoas estão começando a achar assim Um pouco comum Ter a pressão alta Ter o colesterol alto Assim, gente Isso não é comum Isso não é saudável Todo mundo tem, né? Não é bem por aí É, e assim Pergunto Ah, você tem algum problema Alguma questão relacionada Né? Ah, o colesterol A pressão alta Ah, não Meus exames estão todos ok Está tudo controlado Mas você toma remédio? Tomo Ah, então não está ok, né? É bem comum também É, não é E a gente vai se adaptando Se adaptando Ao que não é Para se adaptar As orientações, então Do nosso espaço Elas ficam aqui para você Como um convite Eu quero agradecer Aos nossos convidados Sheila, obrigada Pela companhia Pela companhia hoje aqui Então, a gente É, tem um grande prazer De tê-los aqui Espero que a agenda de vocês Permita que vocês Consigam voltar Às vezes Vou fazer o convite Então, você acompanhou Cada convidado Com as informações E o contato deles Durante a entrevista Procure ajuda Um grande abraço Obrigada pela companhia E a audiência Paz E a audiência Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti